Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz e assim vou viver para servir. A Bicicleta dos Meus Sonhos Uau! Olha aquela bicicleta que linda! Ela tem cestinha. É muito bonita mesmo. Mamãe, compra pra mim. Aninha... Eu sempre quis ter uma bicicleta igual a esta. É o meu sonho. Esta bicicleta custa muito dinheiro. Mas o meu cofrinho já tem muitas moedas. Eu acho que dá pra comprar a bicicleta. Vamos fazer um trato. Nós vamos para casa e vamos contar o dinheiro do seu cofrinho. Se for o suficiente, nós voltaremos aqui e compraremos a bicicleta. O que você acha? Acho uma ótima ideia. Vamos logo pra casa? Eu tenho quase certeza que vai dar. E aí, papai? Quanto tem? Aninha, você tinha razão. O seu cofrinho está bem cheio de moedas. Então vai dar pra comprar a bicicleta. Quanto tem? Fala logo, papai. Eu tô curiosa. Tá. Olha, eu sei que é o seu sonho. Mas o dinheiro do seu cofrinho não é suficiente pra comprar a bicicleta, filha. Por que, papai? Tem tantas moedinhas aí. É verdade. Mas pra comprar a bicicleta, você precisaria de três cofrinhos cheios de moedas e você só tem um. Tudo isso? Uhum. Calma, minha filha. Você pode guardar mais moedinhas e quando tiver mais dois cofrinhos cheios, poderá comprar a bicicleta dos seus sonhos. Mas vai demorar muito tempo pra juntar tantas moedas. Sabe, Aninha, muitas vezes nós precisamos economizar bastante se quisermos comprar alguma coisa que sonhamos. Economizar? O que é isso, mamãe? Economizar é guardar o seu dinheirinho e não gastar com outras coisas. Assim, você vai juntando, juntando e um dia poderá comprar a sua bicicleta. Ah, entendi. Então, de hoje em diante, quando o papai me der mais moedinhas, eu não vou gastar. Vou guardar todas no cofrinho. É isso aí. Pode demorar um tempo, mas um dia você terá o dinheiro suficiente para comprar a sua bicicleta. Aninha, olha que linda bonequinha que eu comprei. Por que você não comprou uma pra gente brincar? Não, eu não posso. Por quê? Você já tem o dinheiro? É que eu estou economizando para comprar a bicicleta dos meus sonhos. Aninha, você quer um picolé? Não, muito obrigada. Eu estou economizando para comprar a bicicleta dos meus sonhos. Oi, Aninha. Olha as figurinhas que eu comprei na banca do seu Onofre. Por que você não compra? Eu paguei com as moedinhas da minha mesada. É que eu estou economizando para comprar a bicicleta dos meus sonhos. Já estou quase terminando de encher o meu cofrinho número 3. Papai, será que já tenho o dinheiro suficiente para comprar a minha bicicleta? Eu acredito que sim. Vamos contar as moedinhas dos três cofrinhos. Então, papai, tenho ou não tenho o dinheiro suficiente? Aninha, você está de parabéns. Aqui está todo o dinheiro para comprar a sua bicicleta. Tem exatamente 150 reais. Oba! Valeu a pena economizar durante tanto tempo. Agora vou comprar a bicicleta dos meus sonhos. Sabe, mamãe, eu estou tão feliz com a minha bicicleta nova. Que bom, querida. Você se esforçou bastante para conseguir comprá-la. Está de parabéns. Valeu a pena. E sabe, mamãe, eu aprendi uma lição. Que lição? Economizar ajuda a gente a não gastar com coisas sem importância. Quem guarda, tem. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Para semear esperança, é preciso amor, missão e criança. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança.